Nos proclamando, paz na terra, Deus louvor Prontos e luz em voando, nas fontanhas ao redal Glória, glória a Deus das alturas Glória, glória a Deus das alturas Prontos e alegres dos pastores, um pericante celestial Canto é sempre aos seus louvores, ao louvor angelical Glória, glória a Deus das alturas Glória, glória a Deus das alturas Percebo de lhe foi dado, paz do céu e bem louvor Ele é o Salvador amado, quem merece o nosso amor Glória, glória a Deus das alturas 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 Glória, glória a Deus nas alturas, glória, glória a Deus nas alturas.